Hebraico bíblico. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. E hoje nós vamos dar sequência ao hebraico básico, lição de número 9. E hoje nós vamos falar sobre o artigo definido. O hebraico não tem artigo indefinido. A ausência do artigo definido indica que o substantivo é indefinido. Vou dar alguns exemplos. A palavra ish significa um homem. Bat significa uma filha. Ben um filho. Ion um dia. É importante também dizer que o artigo definido nunca se encontra sozinho, mas sempre prefixado ao substantivo que está definindo. Vamos falar de algumas regras principais quanto à escrita do artigo definido. Primeiro, normalmente é escrito com re, com patá, mais o dagueste forte na primeira consoante do substantivo, diante de todas as não-gulturais. Deixa eu dar alguns exemplos. Deixa eu dar alguns exemplos. Uma outra regra importante é que antes de alef, aim e resh, o artigo é normalmente escrito com re, com camis. Nesse caso, a rejeição do dagueste forte faz com que a vogal breve anterior seja alongada, patá com camis. Isso é chamado de compensação. Mais uma regra, antes do re, antes do re, ou aim, não tônicos, o artigo assume a forma de re, com segol. Exemplos. Outra regra importante, quando o artigo for prefixado ao substantivo, cuja consoante inicial for yud, seguido de um cheva simples, o artigo normalmente será escrito com re, com patá, mas sem o dagueste forte. E para finalizar, alguns poucos substantivos sofrem alterações internas quando se prefixa o artigo a eles. Os mais conhecidos são É isso aí pessoal, tomara que tenham gostado sobre essa lição sobre artigo definido. Não se esqueça de deixar sua inscrição, deixar o seu like, deixar o seu comentário. A sua participação é essencial para o nosso canal. Toda a rabá.